A superbactéria KPC, resistente a 95% dos antibióticos existentes no mercado brasileiro, preocupa autoridades em saúde pública e a população. Mas esta infectologista não vê motivos para pânico, pois a ameaça ainda está restrita ao ambiente hospitalar. As pessoas que correm maior risco são aquelas internadas. Essa tal superbactéria está presente apenas em hospitais, em pacientes internados com tempo prolongado. Então, em situações, em serviços de urgência e emergência, uma pessoa não vai adquirir, na escola, na rua, no elevador, no ônibus, enfim, não vai adquirir essa bactéria. Somente em contato com pacientes internados e por tempo prolongado. O Conselho Federal de Farmácia tem registrado mais de 80 mil estabelecimentos em todo o país. Número superior ao de supermercados, padarias ou escolas, por exemplo. 17% não possuem farmacêuticos. Para a infectologista, a venda indiscriminada agrava ainda mais o problema, já que as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos. E mesmo com estas complicações, o produto é comercializado sem qualquer exigência. Nossa produção foi até uma das farmácias da capital. E mesmo com a presença do farmacêutico, comprou o remédio sem nenhuma dificuldade. Eu estou com uma inflamação na garganta, eu já tomei cataflã. Só que, eu acho que é a minha amidalite, não sei, né? Só que eu já tomei cataflã já há uma semana, não deu resultado. E como eu estou trabalhando, você deve trabalhar agora, aí eu vou comprar um antibiótico para ver se faz mais um efeito. Qual antibiótico seja muito caro? Porque eu trouxe 15 reais só. Ele está 6,76. Mas ele é antibiótico? É, aí é um comprimido de 8 em 8 horas. E esse eu posso tomar mesmo, não tem problema? Pode, sem problema. É indicado para isso mesmo. Indicado para... E quanto tempo tem que tomar ele? Aí eu vou conciliar até 5 dias, tratamento. O medicamento comprado pela nossa produtora é um antibiótico chamado amoxilina e contém 21 comprimidos. A caixa tem a tarja vermelha, que deixa claro que o remédio só pode ser vendido sob prescrição médica. Os médicos alertam que a amoxicilina pode causar vômito e diarreia. Pacientes com problemas renais têm de reduzir a dosagem e mulheres grávidas não devem usá-la. O Ministério da Saúde vai restringir a venda de antibióticos, que só vão poder ser comprados com a apresentação da receita médica, evitando assim a automedicação. Muitas vezes quando a gente não consegue a consulta, a gente tem que ir realmente pelo gosto nosso mesmo, de ir à procura dos remédios para as crianças. A senhora já foi muitas vezes na farmácia se automedicar? Já. Muitas vezes. Dificilmente a gente sente uma pequena irritação na garganta e vai procurar o médico. Pelo menos eu não tenho plano de saúde. E chego nos postos de saúde para se conseguir uma consulta, é uma demora de um meio dia e isso tem que marcar para outro dia e assim vai. Aí a gente procura a farmácia e geralmente a gente tem um conhecimento de pequenos, anti-inflamatórios e esse a gente toma. Você não tem medo? Não, não, não. De jeito nenhum.